Deputado Sostra Seu presidente, nós estamos hoje votando uma matéria que todo o povo brasileiro vem clamando nas ruas e em diferentes formas a nossa reforma política e é inacreditável que nós estamos aqui a meia noite de 34 e vimos até agora matérias traz matérias serem votadas e derrotadas por alguns partidos que levantam a bandeira dizendo da necessidade da reforma política é inacreditável acreditar no discurso demagógico de alguns desses partidos estou aqui para dizer que nesse destaque, nessa emenda aglutinativa estou votando sim porque o povo brasileiro já não suporta mais tanto peso de impostos para pagarmos a conta para pagarmos tanta coisa nesse país, inclusive a corrupção vamos votar sim porque acreditamos na boa política acreditamos na postura ética na política e quando nós vemos sindicatos que também são CNPJs que são também usados para política desses não se critica agora quer se criticar das empresas nós precisamos passar o país a limpo de maneira honesta por isso meu voto é sim e conclamo a todos os deputados a votarem sim também